Sr. Presidente, senador João Alberto de Sousa, PMDB do Maranhão, Sr. Presidente, eu venho a essa tribuna e, na verdade, custando acreditar no que realmente eu soube hoje. O Roraima vem aí sofrendo essa migração desordenada da crise que hoje foi instalada, política e economicamente na Venezuela, e essa migração venezuelana. E nós estamos insistindo muito que o governo federal cumpra com a sua parte e vá até Roraima e busque uma solução definitiva, porque o Estado de Roraima vive hoje à beira do colapso econômico, social, talvez uma crise sem precedente na nossa história. No entanto, Sr. Presidente, foi designado uma comitiva de ministros pelo governo federal para ir até Roraima a analisar essa situação. Vai o ministro do Desenvolvimento Social, Osma Terra, Torquarto, Jardim da Justiça, Raul Júgima, da Defesa, Sérgio Etiguem, do Gabinete de Segurança Institucional. Bom, Sr. Presidente, o que me chama a atenção é que eu pensei que essa missão desses quatro ministros que iriam para o Estado de Roraima fosse uma missão oficial. O governo federal cumprindo com a sua parte, indo ao Estado de Roraima conversar com a governadora, conversar com a prefeita de Boa Vista e o prefeito de Pacaraima, para juntos, governo federal, estadual e municipal, construir um caminho para levar a solução definitiva para essa migração desordenada do nosso Estado. No entanto, a governadora acabou de me ligar, dizendo que essa comissão desses ministros se recusaram, a comissão se recusou, esses ministros se recusaram a se encontrar com a governadora que é do PP. Eu não sou nem da base da governadora, ao contrário, somos adversários políticos, mas aqui eu estou pensando no meu Estado. E os ministros se recusaram a se encontrar com a governadora no Palácio do Governo e mandaram um recado para a governadora, se ela quiser conversar com os ministros, que ela vá até a base aérea. Isso tudo pela uma decisão política. Agora, imagina a situação que chegamos. Olha o Brasil que nós não queremos. Olha o Brasil que nós não queremos. Um presidente denunciado por corrupção. Um líder de organização criminosa. Não poderia esse líder, presidente da República, líder de organização criminosa, não poderia estar liderando outro tipo de ministro, senão um ministro dessa ordem. Vão para Roraima, se recusam a se encontrar com a governadora. Não é do PP, não, senador. Quando aconteceu lá no Acre, com os haitianos, eu lembro que vossa senhoria, vossa excelência, organizou um encontro institucional. Vai quatro ministros de Estado, em Roraima, se recusam a se encontrar com a governadora, que não é do meu partido, não. É do PP, que está ajoelhado para essa organização criminosa, que hoje comanda a presidência da República. É lamentável, é lamentável que o presidente da República tenha ministro que se comporte dessa ordem e ir para Roraima, atendendo, na hora que seria o encontro, uma missão oficial, eles se curvam a uma missão política. Política. Quatro ministros vão a Roraima para tratar do assunto da Venezuela, dos venezuelanos, e se recusam a encontrar com a governadora no Palácio, a governadora com tudo preparado, com os parlamentares. Portanto, eu já começo a dizer que essa comitiva de ministro não passa de uma palhaçada, mas uma palhaçada desse governo federal que está aí. E mais do que isso, querem usar esse momento de dor do nosso Estado, do dor dos venezuelanos, para talvez proteger ou salvar um senador que está até o pescoço envolvido em corrupção, que se ficar sem mandato vai para a cadeia em Curitiba. Muito obrigado.